Pesquisadores da língua portuguesa de todo o mundo reuniram-se na York University em Toronto para a Conferência Bianual da Lusofonia. Durante quatro dias, professores e cientistas debateram temas diversos sobre o mundo da língua portuguesa em áreas como Sociologia, Artes, Geografia, Filosofia, História e Linguagens. O evento foi realizado pela Associação de Estudos Lusófonos da York University. Segundo a reitora associada Maria João Jorge, o encontro foi realizado em Toronto em homenagem à chegada dos primeiros portugueses ao Canadá há 70 anos. A associação decidiu este ano trazer a conferência, temos uma conferência bianual, decidimos trazê-la para Toronto este ano, a última conferência foi nos Açores, já estivemos no Brasil e, claro, temos planos para ir para outras paragens lusófonas, mas o objetivo era regressar a Toronto também para fazer homenagem aos nossos pioneiros. O tema central da conferência foi o mundo lusófono e suas diásporas. O tema da conferência é o mundo lusófono e as suas diásporas e é importante, claro, porque os discursos académicos não existem num vazio, portanto, também a nossa tentativa de celebrarmos a investigação académica e a nossa participação nas nossas comunidades. O professor doutor estadunidense José Corvelo apresentou uma pesquisa sobre a influência da língua portuguesa na música uruguaia. Por ter fronteira com o Brasil, tem uma cultura lusófona que fica um pouco escondida, oficialmente, mas existe, existe e a gente tem vínculos históricos com Portugal, com os Açores e, obviamente, com a África. A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Beatriz Rezende, elogiou os temas sociais debatidos na conferência. Eu estou assistindo a palestras sobre literatura brasileira, sobre literatura angolana, de Cabo Verde e a questão de gênero e raça me parece estar sendo um tema fundamental. Eles estão realmente de parabéns. Para o professor Francisco Topa, diretor do Departamento de Estudos Portugueses e Românicos da Universidade do Porto, a conferência tem um papel fundamental na união da comunidade acadêmica lusófona. Para mim é uma coisa que, sinceramente, me comove. Entendo que é um trabalho extraordinário, não apenas do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista humano. Estes nossos colegas lusócanadianos, lusóamericanos, lusóbrasileiros, que promovem as culturas de língua portuguesa, fazem para mim um trabalho extraordinário que os nossos governos não conseguem fazer sozinhos. Portanto, para mim foi uma alegria o ano passado conhecer esta associação. Participei com muito gosto no Congresso e este ano estou aqui. Este tema da diáspora parece um tema fundamental para todos os nossos países de língua portuguesa, não apenas para Portugal, mas também para o Brasil, que tem muitos imigrantes espalhados por esse mundo fora. E o reconhecimento do papel desses imigrantes, o reconhecimento da cultura que eles trazem, creio que é um enriquecimento para todos nós. Ao todo, foram mais de 70 horas de debates acadêmicos em apresentações simultâneas em dois auditórios da York University.